Torcedor botafoguense, muito boa noite, voltei aqui nos bastidores da arquibancada honrando as cores do Brasil de nossa gente é com imenso prazer que estou aqui com você, seguidor dos bastidores, trazendo aqui as notícias do Botafogo muitos estão me perguntando, Pet, qual é a do Medina? gente, é o seguinte, o Boca está batendo o pé firme, né? está valorizando o ativo, é isso aí, rejeitou uma proposta aí do Botafogo de 44 milhões de reais e agora acabou de rejeitar também uma proposta de 10 milhões de dólares do Inter Miami, o clube do Messi então o que que acontece? Botafogo chegou aí a 1 milhão a menos, perfeito? 9 milhões de dólares a primeira proposta era de 7 milhões, Botafogo subiu mais 2 milhões mas o Boca rejeitou está errado o Boca? Não, está errado o Boca, o Boca está mais do que certo a verdade é a seguinte, hoje, pra você tirar um jogador jovem de um clube, tu vai ter que abrir o cofre essa visão é que o Botafogo tem que ter quando for negociar o seu atleta Pet, Everton Ribeiro, acabei de informar lá no amigo dos bastidores ele vai dar resposta ao Flamengo hoje Inter e Cruzeiro oferecem aí um contrato de 2 anos pro atleta só que tem o seguinte, tem uma situação importante que muitos não estão sabendo ele pode até permanecer no Flamengo pelo seguinte motivo esse ano tem Copa América justamente no período do Campeonato Nacional e todos os clubes que tiverem selecionados nas suas respectivas seleções sul-americanas ficarão no mínimo 9 jogos, essa é a conta 9 jogos sem esses atletas o Flamengo, por exemplo tem o Arrascaeta e o De La Cruz que vão ser selecionáveis da seleção do Uruguai tudo leva a crer que serão convocados, melhor dizendo e mediante isso ele não vai ter esse meia de ligação pode ser que por isso o Everton Ribeiro que já está também num processo de declínio na carreira possa até permanecer no Flamengo mas pelo que a gente está ouvindo aí nos bastidores ele está batendo também pé firme e quer um contrato de 2 anos então ou chega-se no denominador comum ou ele sai do Flamengo e provavelmente o destino dele vai ser o Cruzeiro ou o Internacional esse é o papo aqui pintou a informação, pintou a equipe dos bastidores da arquibancada um forte abraço a toda a torcida do Botafogo em todo o Brasil e no mundo e não se esqueça, torcedor botafoguense a qualquer momento podemos voltar com novidades do Botafogo de futebol e regatas no seu canal no Youtube no Youtube no Youtube no Youtube Obrigado.